Comebol Libertadores da América, a fase de grupos tá chegando, daqui a pouquinho, fique ligado! É pra ficar de olho, não escapa nada da EA Sports! Pra você ligado na tela da EA Sports, que dia é esse? Céu limpo, limpo, perfeito pro jogo de hoje! Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo, grande comentarista, Caio Ribeiro! A expectativa é grande, começa a fase de grupos da Comebol Libertadores! E que edição é essa? Prometendo muita emoção! Todo mundo esfregando as mãos, esperando pelo apito inicial, Caio! Villani, os dois times vão entrar pra jogar sério, cada ponto perdido dificulta a classificação, não tem margem pra erro! Ninguém entra na competição pra sair na fase de grupos, então a expectativa é muito alta pro jogo! Time definido, empurrado pela galera, olho na tela! O time entra em campo no clássico 4-4-2, Caio! Sabe o que mais me agrada nesse esquema, além da compactação da equipe? O resgate da dupla de ataque, procurando a tabela, como era antigamente o Romário Bebeto, Rivaldo e Ronaldo, grandes duplas que fizeram parte da história do futebol brasileiro! E é assim que o Mengão começa o jogo! O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio! É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque! Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente! Apita o árbitro! Começa o jogo! Vamos nessa! Bora, Vilani! Cara a cara pra fazer! Tem espaço, dá pra avançar! Pegou! Salva no mano a mano! Era um gol certo, incrível a defesa do goleiro! Cobrou na área! Tentou afastar a bola cruzada, errou, tem perigo! Ataque desperdiçado! Se tem campo, ele carrega! É agora! Para a batida! Mais uma na trave! Acabou o perigo! O goleiro agora fica com ela e agradece a trave! Tem que dar um beijo nela! Tem sim, porque foi um lance muito perigoso! E a defesa toda agora respira aliviada! Esse cara aí não é destaque da nossa transmissão por acaso, Caio! Quero te ouvir! Olho nele! A chance é boa! Será que é agora? Afastou o mal! O cruzamento! A bola ainda tá viva! Ele protege! Ele protege! Tem pressão! Perlaça! Troca de passes no campo de ataque! Eles vão tentando envolver a defesa adversária! Para fazer e desempatar! Defesa tranquila! Segura! Para o gol! Rebote! A bola tá viva! E a jogada morre! Desperdiçada! Vem com a bola no pé! Gerson! O time toca bem a bola! Vai mantendo a posse! Olha o ataque! Pode vir perigo! Bola enfiada! Quero ver! Gol! Para abrir o placar no jogo! Ufa! Já temos um gol! Vale a pena rever esse gol, Vilani! A enfiada de bola na área foi perfeita! E aí ele ficou de cara para o gol! Não tinha como errar! Eu confirmo! Eu confirmo! Placar 1 a 0! Consegue o desarme! E o time vai para o ataque! Sai o cruzamento! Lá no meio! Arrepia o cruzamento que era perigoso! Não pode perder a bola aí atrás! Olha só o gol! Golaço! Gol! Do futebol! Gol! Maravilha! Esbanjou qualidade agora! Esse gol vale a pena ver de novo! Precisa ter uma qualidade técnica gigantesca para ajeitar bem o corpo e acertar uma finalização dessas! E Esportes em forma! 2 a 0 no placar! Dá uma segurada! Espera o time chegar! Perlaça! Ganha uma aposta da bola! Segue conduzindo no ataque! Retoma na área! Boa! Boa para a defesa! O time não se assusta com a torcida contra e tem mais posse de bola! O que mostra que o time não tirou o pé mesmo com a vantagem confortável no placar! Merece muito essa vitória até aqui! Dá para partir da lateral! Manda na área! Segunda trave! Que chance! Passa que passa por cima do gol! Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Ayrton Lucas! Boa presença no campo de defesa! Atenção! Tem chance de contra-ataque! O ataque era... Parecia bom! Eles perdem a bola! Bola enfiada! Eita! Olha só! Eita! Interceptação providencial! Lei da vantagem aplicada! O Barbetro viu a falta, mandou seguir! Que chance! O gol é gol! Gol! Vai virar um pandemônio! A diferença cai para um gol! Nesse lance, eles seguiram a risca o famoso tic-tac! Privilegiaram a posse de bola! E aí bateu com categoria! Cara a cara! Só tirou! Linda bola colocada! Que foi morrer no fundo do gol! De olho no placar! Dois a um! Gerson! Ayrton Lucas recebe! Continuam trabalhando a bola de pé em pé, esperando uma chance! Melhor para a defesa! Fica com a bola! E a marcação ficou! Oh! Juizão! Ele deu a falta no carrinho pesado! Cartão amarelo! Foi bem, para não perder o controle do jogo! Pressão! Recupera a bola! Cara a cara! Para empatar! Bate nele e sai pela linha de fundo! Vem o escanteio! Bola cruzada na área! E quero ver! Atenção! Pode vir o contra-ataque! Ainda no contra-ataque! Para fazer! Golaço! Golaço! Maravilha! Que espetáculo de gol! Que golaço! Nem um goleiro acreditou! Dá para soltar a bola e ele tem opção! Vai fazer! Para descontar! Gol! Olha no replay! Foi uma enfiada de bola excelente! Com consciência! E na hora de finalizar ele suportou bem a pressão para fazer o gol! 3 a 2 do placar a bola! Volta a rola! E por aqui teremos mais 2 minutos de acréscimo! Vamos trocando passes! O entrosamento está bom! Deu o combate! No limite! E é isso! Termina o primeiro tempo! Daqui a pouquinho tem muita bola rolando! Intervalo de jogo! Apita o árbitro! Começa o segundo tempo! Já tem bola rolando! E eu quero ficar de olho para ver se vem alguma surpresa por aí! Boa presença no campo de defesa! A defesa fechada faz o muro! Não tem outro jeito! Por isso eles tocam para achar o espaço! Bom corte! A jogada era boa! E botou para correr! Ayrton Lucas! Gerson! Não conseguem ficar com a bola dominada! Vai em direção ao gol! O time toca bem a bola! Vai mantendo a posse! Vai empatar! Atenção! Tarnelo goleiro para defender! Fazia tempo que eles estavam procurando uma chance como essa! A torcida está querendo empate nesse escanteio! Tava ligado para afastar o escanteio! Olha a chance de contra-ataque! Segue no contra-ataque! Parceiro gol! O gol! Festa na favela! É do Flamengo! Deram mole e não deu outra! Belo gol do Mengão! Parecia que ela ia no travessão de tão rente que passou! Foi no limite! Foi no limite mesmo! Mas eu acho que foi consciente! Ele quis colocar ali! Recomeça o jogo! O 4 a 2! Gerson! Ayrton Lucas! Deu boa bola! Bola boa! Para correr! Gol! Conta comigo! 1, 2, 3! Está virando o Freguês! São 3 de vantagem! Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe! Que enfiada de bola entre a zaga! E cara a cara bateu com categoria! Bonito gol! Bola voltando a rolar! 5 a 2 no placar! Que isso! O dos a bota! Está pegando! Está sentindo ainda! Não está fácil! Protege com o corpo! Bola enfiada! Para correr! Saiu! Para fazer a defesa! Não se intimida! Apojaram o goleiro na hora H! Foi falta! A bola é deles! Segue com eles! O árbitro dá vantagem! Toma a bola no campo de defesa! Gerson! É agora! Preciso do desarme! Está vivo ainda! Pegou! Tem rebote! Gol! Milagre! Tem limite! O goleiro pegou! Que defesa na primeira! Depois do rebote ele mandou para o fundo do gol! Grande jogo! 5 a 3! 5 a 3! Bola enfiada! Que lance! Tira a tinta! Vai para fora! Cara a cara! Ele mandou uma bomba! Ele exagerou um pouquinho na força! Milani bateu muito forte! E aí acabou faltando um pouquinho de direção! Foi mal o goleiro! Atenção! Defendeu o goleiro! Evita o doblete! Caio! O goleiro está deixando claro que não vai entrar todas não! Afasta mal! A bola cruzada! A bola segue viva na área! Vão encaixando contra-ataque! Boa bola! Mandou por cima! Na bola! Limpo! Na moral! Desarme! Salvador! E a arbitragem para a partida! Um momento de tensão preocupa a lesão! Nunca é legal ver essa imagem! Já saiu de campo por atendimento e a gente espera que volte logo! Vamos reiniciar com o bola ao chão! Gerson vão ganhando o campo no ataque! Ele tira dali! A bola sai! É escanteio! Bateu! Vem o escanteio na área! Gol! Olha aí o replay! Tentei cobrado para a área! O cabeceio foi muito bem executado! Uma testada firme para ele! Jogo de um time só, vantagem só, meta! Coeiro! Lá vem a bola na área! Fica no goleiro! A cabeçada não saiu como ele queria! Facilitou para o goleiro! Pegou mal! Lá no canto alto à esquerda, você observa! Faltam 10 minutos para acabar o jogo! Cortou o cruzamento! Mas já tem marcação, pressão! Recuperaram a bola! Vidal! Lançou no meio da área! Não entra! Boa defesa! O ataque vai se desenhando! Tem contra-ataque, quero ver! Conduz a bola! Está pegando! Está sentindo ainda! Não está fácil! Cai cedo! Eu bem! Se posicionou e cortou a bola! E é para fazer! Gol ou perecido! Vai fazer! Gol! Ou melhor! Gol não! Pera, pera, pera! Gol! Leada! São quatro gols de vantagem! Tudo começa com a roubada de bola! Boa armação! E o contra-ataque! E aí ficou fácil! Dois contra um! O goleiro ficou totalmente esforço! Não tinha o que fazer! A diferença é grande demais! Essa final do jogo! O goleiro ficou totalmente esforço! Gol! Apesar da goleada, estão sendo amassados! Ainda assim com dignidade até o fim! Que finalização excepcional! No replay, a gente nota como ele bateu bem na bola! Botou muita força nesse arremate! Sem chance de defesa! Esse é um futebol que a gente gosta! Jogo cheio de gols, Laika! A perna pesada já não obedece mais! Falta um minutinho pra acabar o tempo regulamentar! O árbitro preferiu dar vantagem no lance! Ele viu a falta, mas não deu! De primeiro! Olha o voleio! Pegou! Linda defesa, Caio! E tava muito perto, Vilani! Que defesa! Parecia o gol certo! E tá aí o amarelo! O árbitro não deixa passar batido! E foi bem demais, Vilani! O lance era bom, não tinha? Acelera! Ninguém para! Tá aí o apito final e um começo promissor! E o começo promissor! Três pontos na bagagem! Na fase de grupos, o Caio! Vilani, gostei de ver o futebol deles hoje! Tá certo que a Comebol Libertadores acabou de começar! Mas é bom as outras equipes ficarem de olho! Excepcional! Não tem gol para adjetivo! De atuação monstruosa, Caio! Ele foi decisivo demais hoje, Vilani! Guardou dois gols e liderou uma bela atuação coletiva para garantir a vitória! Tuação monstruosa!